Boa noite, gente. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui hoje falando para vocês. Queria agradecer muito o convite do Sebrae. Meu nome é Roberta Vasconcelos, eu sou empreendedora, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. E a ideia é que a gente vá ter um papo hoje sobre o futuro do trabalho e co-working, que é com o que eu trabalho hoje. Antes de mais nada, agradecer também o Eduardo, da Associação Baiana de Startups, que também me fez o convite para estar aqui hoje. E falar que eu estou aqui hoje também representando o Sebrae Startup Day. Alguém já ouviu falar do Sebrae Startup Day? Não? Até queria agradecer o Zé, que está por aí. O Sebrae Startup Day é um dia que o Sebrae promove no Brasil inteiro e o dia está sendo hoje. Então, em vários palcos no Brasil inteiro, vários empreendedores estão subindo para contar suas histórias. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo participar do Sebrae Startup Day. Então, vamos lá. Eu coloquei essa foto para a gente começar, para eu poder contar um pouquinho de quem eu sou. Porque não é todo dia que a gente recebe um Android para chamar de nosso, né? Então, eu recebi um avatar meu e eu sou exatamente assim. Eu sou uma amante do café. Vocês sempre vão me ver de salto alto. Meu cabelo sempre é longo e eu estou sempre um pouco de roupa social. Tem a ver um pouco com o que eu já trabalhei na minha vida, apesar de startup, né? A gente está sempre de camiseta. Mas, o que eu gosto dessa foto é que ela mostra muito a relação de comunidade. Por quê? Essa foto aconteceu quando o Google Campus São Paulo... Alguém já ouviu falar do Google Campus? Que tem em São Paulo? É um espaço que o Google... Até fico com um convite para quem foi em São Paulo. É um espaço que o Google criou de uso gratuito da comunidade para fomentar o empreendedorismo. O Google for Entrepreneurs tem essa iniciativa no mundo inteiro. Eles têm seis unidades e a única na América Latina, por enquanto, é em São Paulo, no Brasil. Tem dois andares que ficam em startups residentes, que a cada seis meses são escolhidos para estar lá. São startups que já estão em alto crescimento. E o restante dos andares são abertos. Então, qualquer um pode virar membro. É só se cadastrar no site deles. Chegando em São Paulo, você sempre tem um lugar lá para trabalhar gratuitamente. Mas o legal desse... E você vai se conectar com várias pessoas através do Bjorkoff também. Depois eu conto para vocês. Mas o bom é que a gente é muito parceiro deles desde o início. E quando eles fizeram um ano, à medida que você andava pelo Google Campus, você ia vendo figuras que participaram da comunidade. Então, por exemplo, a pessoa que mais se relacionou com pessoas da comunidade, que mais tinha tomado café lá, o fotógrafo da comunidade, aquele empreendedor que era o mais sênior de todos, que era o senhor de todos. Então, eu achei muito delicado da parte deles. E aí que a gente mostra que toda vez que a gente está criando comunidade, a gente fala de pessoas. E todo detalhe faz a diferença. E aí, quando eu recebi isso, eu fiquei muito feliz. A minha vontade foi de levar para a minha casa. Ainda não levei. Está lá no estacionamento deles. Mas aí, só para contar um pouquinho de quem eu sou. Então, eu tenho 30 anos. Eu já empreendo com startups desde 2009, que eu trabalho com startups. Comecei a empreender em 2013. Mas eu venho de uma família empreendedora, dos dois lados. E eu sempre fui aquela criança ativa, sabe? Que vendia trufa no colégio, depois trabalhava em loja de roupa, dava aula de inglês. Tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, que eu trabalhei lá também numa carrocinha de cachorro-quente. Não tem dinheiro, comprei meu primeiro laptop. E aí, quando eu estava na faculdade de publicidade e propaganda, cheguei a fazer um ano de direito também. Eu já tinha trabalhado em agências. Tinha feito estágio na área de marketing de empresas. E estava me formando, assim. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, empreender, mas eu não tinha experiência nenhuma, nem ideia. Eu e meu irmão, a gente brincava muito, sabe? Todo dia a gente tinha uma ideia. A gente falava que a gente abria e fechava uma empresa todo dia, né? Que era só ideia ali. E aí, eu estava pensando em fazer trainee. Me inscrever para trainees de empresas. E um grande amigo meu, que é mentor até hoje, que ele chama Simon Olson. Ele foi... Ele era sócio de um fundo de investimentos. Foi diretor do Google. Ele me falou de startup pela primeira vez. Então, em 2009, eu nunca tinha ouvido falar de startup. Já estava me formando. Estava no último semestre da minha faculdade. E nunca tinha ouvido falar. E a gente tinha startups em Belo Horizonte que estavam surgindo, que tornariam maiores. E uma delas é a Samba Tech. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Que é do Gustavo Caetano. Aí, ele me falou. Manda seu currículo para lá. Em vez de fazer trainee, trabalhe numa startup. Eu achei aquela ideia muito boa. Procurei saber o que a empresa fazia. Me inscrevi e entrei para a área comercial. E o interessante é que nós éramos dois apenas na área comercial. Eu e o meu chefe. E a Samba Tech tinha acabado de receber 5 milhões de reais de investimento. Então, eu peguei uma fase da startup de alto crescimento. E o bom de startup, além de você aprender muito, né? E você ganha autonomia muito rápido também, né? Porque você vai crescendo junto com a empresa. E aí, de estagiária comercial, me formei. Depois de um tempo, eu passei a ter uma equipe comercial. E a gente ajudou a montar a área de pós-venda. Isso durante 3 anos que eu fiquei lá. Mas o mais importante na Samba Tech foi que a gente atendia grandes contas. A Samba Tech é uma plataforma de vídeos online. Então, a gente atendia diretores, presidentes de grandes empresas. Eu que era da área comercial, tinha que fechar com eles. Então, imagina, eu tinha 21 anos na época, eu tenho que falar de tecnologia, né? Não é como hoje em dia, né? Que as grandes empresas estão bruscando jovens que chegam lá de bermuda, de tênis, né? Eu tinha que me vestir de uma certa maneira, me portar de uma certa maneira. E mais do que isso, eu tinha que entender de tecnologia. E eu não entendia nada de tecnologia. Então, o que eu fazia? Eu sentava do lado dos programadores, me falava, me explica o que é API, o que é codec. Porque eu vou ter que vender isso, então eu vou ter que passar a entender isso. E aí foi muito importante, foi muito rica essa experiência. E lá eu descobri o poder da conexão entre pessoas. De você formar uma boa rede de relacionamento e cultivar esse networking. Porque todo mundo que eu conheci lá, pessoas de grandes empresas, é impressionante que aquilo que o Steve Jobs fala é verdade, né? Que os pontos vão se conectando depois da nossa vida, a gente só percebe depois que passa. Mas várias pessoas que foram clientes meus na Samba Tech, eles foram essenciais. Seja para me apresentar a alguma pessoa depois, seja para uma mentoria, seja para se tornarem clientes da minha startup. Então, realmente, essa crença de que são as pessoas que passam ao longo do nosso caminho, que fazem a diferença, é muito verdadeira. E eu acho que quem sabe cultivar essa rede, não só mais bem-sucedido, mas é mais feliz, que é o mais importante, né? E aí, então, esse aprendizado foi muito importante lá. Depois de três anos, eu saí de lá para a gente fundar a nossa primeira startup. Isso em 2013. Era um aplicativo social chamado Tisdo. Tisdo significa Tindu Shudu. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. A gente chegou a ter 200 mil usuários, mas esse foi um caso de startup de insucesso que eu tive. Mas eu não podia ter tido um melhor MBA na minha vida do que esse caso de insucesso. Quando a gente falha, a gente aprende muito. A gente ficou dois anos nessa startup. A gente chegou a receber um investimento. Participamos de um programa de aceleração no Chile, chamado Startup Chile, que é do governo. Ele não pega equity da sua empresa. Eles escolhem startups do mundo inteiro, investem 40 mil dólares. Tem um programa muito parecido que foi inspirado nele em Minas Gerais, chamado CID. Que na nossa segunda startup, a gente também teve a oportunidade de participar. Eu gosto muito de contar essas oportunidades, porque eu não sei quem são vocês. Adoraria poder ter a oportunidade de conversar com todo mundo, mas não sei se você já tem um empreendimento, se você está pensando em ter uma startup. Então, é muito legal a gente saber que existem muitas oportunidades disponíveis no mercado. Então, é sempre legal a gente conhecer. E o CID é um programa super bacana. A gente pode bater um papo depois também. Mas, voltando ao TIS, que foi a primeira startup, o que era? Vou contar bem rapidamente. Sabe aquela coisa que a gente tem uma lista de coisas que a gente quer fazer na vida? Ah, eu quero me dedicar a uma causa social, eu quero aprender a falar inglês, eu quero ter meu próprio negócio. E a gente identificou que as pessoas deixavam de realizar seus objetivos, muitas vezes, por desculpas. Ah, não tenho tempo, não me organizo, não tenho dinheiro. Mas elas são desculpas. Uma vez que você está motivado e você encontra as pessoas certas no caminho, você se dedica àquilo, você consegue conquistar. Todo dia você faz alguma coisa para chegar naquele lugar. E a gente falou, vamos usar a tecnologia para ajudar as pessoas a fazerem mais coisas do online para o offline. Só que, além de você se organizar, colocar a sua lista, porque muitas vezes a gente faz a nossa lista de Réveillon, coloca na gaveta e esquece. Então, o aplicativo ia te lembrar, a tecnologia ia criar essa sua organização, mas mais do que isso, ela era colaborativa. Então, as pessoas eram uma rede social. Então, assim, se eu quero correr uma maratona e você já correu, você me dava dicas, você servia de inspiração. E aí, a gente acabou fazendo parceria com grandes marcas e empresas, porque a gente tinha uma informação do futuro, né? Ninguém precisava me falar que 10 mil pessoas queriam viajar para a Bahia, porque elas escreviam o que elas queriam fazer. Então, a gente conseguia trazer promoções, parcerias. Só que eu estava criando uma rede social no Brasil. Tem um modelo de negócio bem definido no início, quando a gente começou. Ou seja, a gente teve uma grande dificuldade de monetização. E a gente chegou, né, a, enfim, empatar, mas a gente viu que aquele negócio, daquela forma, não ia ser sustentável. E aí, a gente estava no Startup Chile, analisando as nossas métricas. A gente resolveu tomar uma decisão e foi daí que começou o Be Your Coffee. E aí, eu vou parar aqui a história. Vou fazer um parênteses para falar um pouquinho para vocês sobre o futuro do trabalho, que tem tudo a ver com o Be Your Coffee e por que a gente está fazendo o Be Your Coffee. Na verdade, ele começou como um aplicativo de conectar as pessoas para um cafezinho, para uma cerveja, como um Tinder de negócios, que às vezes a gente não sabe quem que é a pessoa que está sentada do nosso lado. E poderia ser uma ótima pessoa para o nosso negócio. Então, você conseguiria ver o perfil profissional da pessoa e se conectar com ela. Mas a gente acabou, mais uma vez, durante o Be Your Coffee, mudando o modelo de negócio, que a gente chama em Startup de pivotar, né? E aí, eu vou contar um pouquinho disso mais para frente para vocês. Então, espero que a gente tenha aqui um final de noite super agradável. Acho que eu sou a última da noite, né? A gente está acabando a Campus Party, vai ter um encerramento. E sintam-se à vontade. Sei que tem perguntas no final, mas se eu falar alguma coisa que vocês tenham curiosidade de saber, levanta a mão, a gente vai bater num papo. A ideia é que a gente tenha aí um papo bem agradável. Vamos lá, então. Quando a gente fala de... Opa! Para onde que eu aponto? Para onde que eu aponto? Olá? Oi? Oi, oi? Peraí. Então, tá bom. Peraí. Como o tema hoje, a gente falou um pouquinho de futuro do trabalho, vocês já pararam para pensar como que vai ser a forma que a gente vai trabalhar daqui a 20 anos? Será que a gente vai estar com um óculos de realidade aumentada? E o nosso colega de trabalho vai ser um avatar que vai estar do nosso lado, trabalhando junto com a gente? Ele vai estar em qualquer cidade, a gente também, e a gente vai estar trabalhando juntos? Será que vai ser assim? A gente não sabe, né? Vai ter várias coisas ainda que vão acontecer, mas a gente pode ter algumas apostas aqui do que a gente já sabe que vai acontecer. Se a gente for pensar em termos de sociedade, voltando lá na era industrial, era assim que as empresas se formatavam, né? A gente tinha uma empresa criando um produto para várias pessoas consumirem. E não existia um diálogo entre elas, né? Nessa época, os grandes bancos foram criados, as indústrias. Depois, a gente passou pela sociedade 2.0, né? Essa pirâmide se inverteu. Então, a gente falou assim, não, o consumidor é muito importante. Vamos escutar o que eles querem, criar um diálogo com eles e a gente criar alguma coisa realmente que atenda à necessidade do nosso cliente. E aí, é... E ali começou a ter o advento da internet. E agora, hoje em dia, a gente já está na sociedade 3.0, passando para 4.0, é tudo co-criado em conjunto. Porque se a gente não cria uma comunidade, a gente cria em conjunto e deixa esses consumidores criarem junto com a gente, modelos disruptivos vão ser criados e alguém vai criar aquilo. Se a sua empresa não abrir, se abrir para a inovação, você vai acabar morrendo, né? Se você não deixar também que coisas sejam co-criadas em conjuntos. E aí, com a internet, com a tecnologia exponencial, cada vez mais a gente se conecta em rede, em comunidade. E aí, é muito importante a gente estar... E aí, surgem... Não sei se alguém aqui já leu um livro chamado Organizações Exponenciais. Recomendo muito essa leitura. E aí, começam a surgir empresas, agora, com modelos disruptivos, que crescem exponencialmente. E por que elas crescem exponencialmente? Porque elas têm um recurso infinito. Por quê? Quando a gente fala do Airbnb, o Airbnb não constrói nada. Comparado com o modelo de hotel que você precisa de construir, ele tem um recurso infinito que faz com que ele crie um modelo de negócio que seja disruptivo para aquele mercado que ele chegou e cresça em uma velocidade muito mais rápida, né? Então, a tecnologia ali sendo um meio para criar algo e resolver um problema de uma forma mais eficiente, né? Mudar o modelo de negócio de um determinado mercado. E a gente pode citar diversos exemplos de modelos que são criados, assim, de organizações que crescem exponencialmente. A cada vez que uma tecnologia também é descoberta, a tendência também, a gente já sabe, de crescimento das próximas tecnologias é muito maior porque você usa a tecnologia anterior. Então, só relembrando, sociedade 1.0, o diálogo era totalmente unilateral, 2.0, bilateral e agora é tudo junto, misturado. E aí, a gente precisa ficar atento a algumas coisas que vão acontecer por causa disso. Primeiro, tem que haver uma mudança de mindset das empresas. Uma empresa que antigamente tinha um mindset industrial, ela passa a ter um mindset de conhecimento, as organizações. Por quê? Porque antes uma habilidade que demorava 30 anos para se perder um conhecimento, hoje demora apenas 5. Então, como me manter atualizado para isso? Como contratar pessoas? Como reter talentos? Então, as empresas realmente precisam se abrir. E tem duas formas da gente inovar, né? Ou a gente vai até o mercado, ou a gente abre e deixa as empresas virem, a inovação chegar até nós, através das pessoas, através das coisas que estão sendo feitas externamente, né? Seria muito óbvio a gente pensar que o Instagram deveria ter sido criado pela Kodak. Mas, dificilmente, inovações vão vir de um expert que já está dentro da empresa. É difícil dele enxergar aquilo, né? Então, por isso que a gente tem que estar aberto para se movimentar, ir até esses espaços que a gente consegue ver inovação, conversar com empresas como startups que estão fazendo coisas novas, ou permitir que elas entrem nos nossos negócios. E aí, eu gosto de contar esse caso do Evernote, porque ele é uma empresa, é uma startup, óbvio, já tem um modelo, uma cultura inovadora, mas é um negócio simples que eles fizeram, que pode ser adotado por muitas empresas. Então, lá na sede deles, em Mountain View, eles têm um café na porta. E nesse café, qualquer pessoa pode ir, seja um colaborador da empresa, alguém que está esperando uma reunião, ou mesmo se você estiver passando por lá, você pode usar esse café que está na porta. Só que o mais interessante é sempre quem vai te servir é um funcionário da empresa. Você nunca sabe quem é. Pode ser que naquele dia seja um diretor, seja um estagiário, mas isso traz duas coisas para eles. Isso traz uma forma da pessoa sair da operação, escutar ali um pouco o usuário final e ter contato que, às vezes, ele não tem, e faz com que ele possa ter contato com a comunidade. Então, ele não só abre o espaço dele e fala, olha, gente, quem quiser entrar está convidado, mas ele também se coloca disponível para conversar com essas pessoas. E aí, falando um pouco da mudança, de como as pessoas vão, do futuro do trabalho, das profissões, a gente já vê que nos Estados Unidos, hoje, a população de freelancers representa 35% da força de trabalho. Até 2020, vai representar 50%. Então, novas profissões estão sendo criadas, com a internet a gente cria o que a gente quiser, de onde a gente estiver. Então, é interessante a gente pensar como as pessoas vão se organizar como forma de trabalho. De onde essas pessoas vão trabalhar? Vai ser de casa? Vai ser de algum outro lugar? E aí, 50% da força total de trabalho até 2020 vão ser de milênios. Mais uma vez, o que essas pessoas buscam? Quais são os valores delas? Hoje, elas querem conciliar muito mais a qualidade de vida com a qualidade do trabalho. Elas se preocupam com, enfim, estarem junto de projetos que tragam propósito para elas, muito mais do que resultados financeiros. Então, entender um pouco também como essas pessoas vão pensar em trabalho também, né? O que vai ser importante para mim? São longuíssimas jornadas de horas de trabalho ou horas de trabalho muito produtivas fazendo algo que eu acredito que eu esteja fazendo a diferença e resolvendo um problema. Então, tudo isso também tem que se levar em consideração. E aí, com tudo isso acontecendo, onde vão ser os grandes hubs e clusters que vão continuar criando densidade de pessoas? Tem uma coisa que é muito importante quando a gente fala de ecossistema, que é para a gente criar qualquer coisa, a gente tem que criar densidade de pessoas. Hoje, a gente está aqui nesse evento, reunindo esse número de pessoas juntos. Isso traz muitas conexões positivas, porque quando você coloca muitas pessoas num lugar, você vai conhecer uma pessoa nova, você vai conversar com elas, você vai conhecer uma nova startup. Isso faz com que novas coisas sejam criadas. Mas, no dia a dia, pensando que as pessoas vão trabalhar cada vez de forma mais remota, as empresas estão repensando seus ambientes de trabalho, adotando políticas de home office, que a pessoa pode trabalhar duas vezes sem ser do escritório, uma questão de mobilidade, uma questão de qualidade de vida. Onde vão ser esses grandes hubs que ainda vão criar conexões de pessoas para a gente poder não só trabalhar, mas criar algo juntos e criar coisas inovadoras que vão resolver problemas do mundo? São os co-workings. Todo mundo aqui sabe o que é co-working? Todo mundo? Não? Eu vou explicar. Co-working, vem do inglês, de trabalhar em conjunto. Co-working nada mais é que um espaço de trabalho compartilhado. ao invés de você ter seu escritório, você vai para um escritório que outras empresas estão ali também usando aquele espaço, seja numa cadeira compartilhada ou seja numa sala privativa mesmo. Eu posso ter o meu escritório, uma sala privativa, mas dentro de uma gestão de co-working. O que isso quer dizer? Eu não me preocupo com aluguel, luz, energia, eu não me preocupo com o cafezinho, com a água, com o ar-condicionado, com a manutenção, já vem tudo incluso e eu pago como serviço, o que é uma tendência também. A gente investir cada vez menos em capex, que é ali, nossa, vou fazer uma obra, vou comprar móveis, vou capitalizar aquilo e consumir sob demanda, que a gente tem feito, que é a uberização de tudo, que a gente tem feito com vários outros serviços. Então, mas muito mais do que isso, ele não é só um espaço de trabalho, ele é muito mais do que só mesa e cadeira. E hoje, gente, assim, vou até contar para vocês, depois, para as pessoas que não conhecem, terem a oportunidade de conhecer e visitar esses espaços, vou contar para vocês no final, mas existe hoje para todos os gostos e estilos, né? E eles são muito mais do que só mesa e cadeira. Então, eles são espaços que promovem conexão, conhecimento, porque como tem outras empresas ali, aquela empresa que está ali, isso já aconteceu comigo diversas vezes, assim, ela pode ser um parceiro para a gente fazer algo em conjunto, ela pode ser um potencial cliente e, às vezes, um cliente da empresa que está do seu lado foi visitar ela e ela te apresenta e ela pode ser um potencial cliente para você. Ou, às vezes, tem um freelancer trabalhando ali que ele vira seu colaborador. E aí, esses ambientes proporcionam também muita troca de conhecimento, porque muitos eventos são realizados nesses espaços e aí, para falar de diversos assuntos, né? Então, eles são ambientes, mais uma vez, que criam densidade de pessoas e, quando você cria densidade de pessoas, você realmente consegue promover mudanças. Então, o coworking é sobre comunidade, porque a gente está falando de pessoas. Então, quando a gente fala de coworking, o mais importante que tem ali são as pessoas. E aí, mais uma vez, como eu já tinha falado, tem conteúdo, conexão e cada um tem uma identidade, uma personalidade. Então, é quase como a gente passa a maior parte do nosso tempo quase trabalhando. É muito legal a gente trabalhar num lugar que a gente sinta que é a nossa tribo, né? Que a gente sente parte de alguma coisa que faz sentido para a gente. Então, como tem vários estilos, tem para todos os perfis. Tem espaços que são só para startups, tem espaços que são para negócios mais tradicionais, tem espaços que são para arquitetos, então, tem de todos os tipos. E aí, mais uma vez, isso acontece, tem uma palavra que a gente adora, a Dani do Cubo está aqui. Vou falar, mais uma iniciativa, tá, gente? Já que a gente está falando de iniciativas no Brasil, eu acho legal explicar. Alguém aqui conhece o Cubo? Cubo? Não? Dois? Tá, vou explicar. O Cubo é uma iniciativa do Banco Itaú com a Headpoint e hoje tem várias outras empresas como mantenedoras. Ela é um hub de startups, então, é um prédio que foi construído em São Paulo para abrigar startups. Hoje, a gente tem 50 startups, está mudando para um prédio de 12 andares que vão ter 250 startups, mas qual que é a grande vocação do Cubo? Conectar startups com grandes empresas. E eu, como residente, posso falar assim, dar meu testemunho que realmente isso acontece e tem diversos clientes nossos hoje em dia que são clientes por causa do Cubo, o fato de você estar lá e deles promoverem essas conexões. e aí, claro que, quando o Cubo foi criado há dois anos atrás, ele se tornou um marco no ecossistema. Por quê? Porque você criou densidade de pessoas e aí, as pessoas queriam falar de alguma coisa, alguma empresa queria promover um evento para falar de algum assunto, fazia no Cubo. Algum diretor, CEO de grande empresa da área de saúde ia para o Cubo. Deixa eu ver as startups aqui de realtech para eu ver o que está acontecendo. E aí, esse networking, a gente costuma falar que ele... E aí, eu mencionei o Cubo porque tem uma palavra em comum que a gente fala que é o serendipte. Essa palavra não tem tradução para o português, mas o que ela é? Ela é o acaso. Sabe aquela coisa assim? De repente, eu não sei quem você é, mas eu vou começar a conversar com você e você vai falar assim, peraí, a minha namorada é de BH. Ah, não, peraí, onde que ela mora? Ah, não, ela é amiga da minha prima. A gente começa a achar alguma coisa em comum ao acaso. De repente, eu fiz um evento porque a gente se trombou, eu descobri que a namorada dele é amiga da minha prima e daqui a pouco, semana que vem, a gente vai sair juntos em Belo Horizonte e a gente virou amigos. E daqui a pouco, a gente virou parceiro de negócios. Então, são essas coisas que acontecem. Isso acontece a todo momento no Cubo e acontece a todo momento nesses espaços de uma forma natural. Você está lá trabalhando, produtivo, mas de repente, você vai pegar um café. Na hora que você vai pegar um café, você vai perguntar, e aí, o que você faz? O que você está fazendo? E às vezes, é uma pessoa de uma área completamente diferente da sua, mas você está com um problema. Aí, você compartilha com ele aquele problema, ou, estou com um problema aqui de vendas, não sei o que está acontecendo. E, às vezes, ele vai te dar um site que vai mudar o seu negócio. Então, assim, quando a gente se abre também para conversar com essas pessoas, a diversidade é fantástico, tanto que a diversidade pode te ajudar a visão de uma pessoa que está do lado de fora. Então, assim, estou só dando alguns exemplos. Eu poderia citar várias histórias que já aconteceram comigo com várias pessoas e aí, esses slides demonstram muito isso. Então, esses espaços, hoje em dia, eu só falo um pouquinho, já comentei, quem são as pessoas que frequentam esse espaço, o que elas buscam e, mais uma vez, como você cria o que você quiser, onde você estiver, com internet e tecnologia, mais uma vez, é interessante você fazer parte dessas comunidades e não só por isso, porque você consegue ser mais produtivo, ter flexibilidade e ter mobilidade. A gente até brinca, você não vai até o escritório, o escritório vem até você porque eu vou contar um pouquinho que o Bewerkoff é uma rede de espaços. Mas aí, pensando um pouco, as empresas já estão se preocupando com isso, então, a gente está falando aqui que 80% hoje das empresas que são as 100 maiores do mundo já deixam os colaboradores trabalharem pelo menos 20% do tempo deles sem ser do escritório. Porque tem vários estudos, principalmente em grandes centros também, que comprovam isso. Às vezes, a pessoa demora duas horas para chegar no escritório. e aí a pessoa vai chegar no escritório depois de duas horas que ela demorou para chegar lá, ela vai ter que parar uma meia hora, respirar para começar o dia dela de trabalho, ela vai começar o dia dela de trabalho, de repente, ela tinha que fazer um relatório que ela tinha que estar super focada, alguém vai interromper ela. Então, tem dias que é muito melhor você estar em outros ambientes. A gente costuma dizer que a melhor coisa no ambiente de trabalho é você dar liberdade. Cada pessoa tem um drive de produtividade. Tem gente que é super produtivo de casa, tem gente que não é produtivo de casa. Tem gente que tem um limite, tem um estudo de Harvard que comprova isso, que muito tempo de home office também não faz bem para as pessoas, que você começa a ficar isolado, você começa a deixar de ver gente. E a gente precisa de ver gente, nós somos pessoas que a gente é feliz porque a gente se relaciona com pessoas. Mas de repente não, de repente naquele dia eu quis ficar sozinho. Ou de repente naquele dia foi alguém, meu filho pequeno está em casa, eu adoro ficar com ele, mas ele estava chorando muito nesse dia, eu não estou conseguindo me concentrar, então eu vou para um coworking que é próximo da minha casa, mas eu vou voltar a almoçar em casa, voltar para o espaço, então eu vou ter qualidade de vida, eu vou estar próximo de casa, eu vou conseguir ir no médico aquele dia que eu já não vou semanas. Então as empresas já perceberam que isso é fator de retenção de talento das empresas e também de redução de custo. Então os grandes fatores são redução de custo, os colaboradores, ainda mais os milênios que eu comentei antigamente, hoje eles já buscam uma jornada de trabalho que eles tenham flexibilidade ou um escritório que seja próximo de casa. Então isso já são fatores hoje de contratação e aí uma vez que você dá autonomia para pessoas que são muito boas, elas se tornam melhores, porque a gente está falando de construir empresas que são baseadas em resultados. Então quando você constrói uma empresa baseada em resultados, não importa de onde você tem. Você gosta de surfar? Você vai para alguma praia no final de semana surfar? Uma segunda-feira você fica lá porque você vai trabalhar de um corpo e você vai trabalhar da mesma forma e entregar tudo o que você precisa? Qual o problema? Essa percepção cultural de que eu preciso estar no escritório cumprindo uma jornada de 14 horas, às vezes você nem está sendo produtivo, mas você está sentado lá, quer dizer que você está trabalhando? Não existe, é baseado em resultados. Se eu entrego o que eu preciso entregar, cumprir meu objetivo, as pessoas que são boas se tornam melhores. E aí pensando nisso, tem empresas hoje em dia que já nascem 100% remotas. Então elas já nascem com os colaboradores trabalhando de vários lugares. O Trello é assim, o GitHub é assim e o Wordpress, ele na verdade fez um experimento. Ele falou assim para os colaboradores dele, ó, se vocês quiserem trabalhar daqui da nossa sede, pode trabalhar. Se você quiser ir para o Starbucks, pode trabalhar no Starbucks. Se quiser trabalhar de co-working, eu vou pagar co-working também para vocês trabalharem. O que eles começaram a notar? As pessoas não voltavam para o escritório, mas não caiu o rendimento. As pessoas estavam entregando tudo da mesma forma. Aí eles tomaram a decisão de fechar o escritório. Claro que a gente está falando de uma cultura de uma empresa inovadora. Isso dificilmente nas empresas tradicionais vai ser radical, mas isso já está acontecendo. Começando com flex hours, com trabalhos remotos, com política de home office. E a grande barreira dessas grandes empresas mais tradicionais para adotar uma política dessa não é jurídica, porque a lei já permite, ela é sempre cultural e ela tem que vir das lideranças. Se as lideranças acreditam nisso e permitem isso, vai dar certo. Então a gente faz muito esse trabalho junto a grandes empresas que são clientes nossos hoje. Vou contar mais para frente para vocês também. Está tranquilo, gente, até agora? Alguma dúvida? Alguma coisa que eu falei? Tem alguma pergunta? Tranquilo. E aí, tem algumas pessoas que vão além ainda do co-working e aí esses dois doidos aqui criaram um co-working itinerante. Ou seja, você trabalha viajando num trailer que vira co-working toda vez que ele para. Ou você trabalha lá de dentro. Ele é todo equipado, eles fizeram um crowdfunding na internet para levantar dinheiro e aí, isso é nos Estados Unidos, mas eles, você sabe ali qual vai ser o destino e você viaja e aí tem os nômades digitais. Não sei se alguém já ouviu falar de nômades digitais. São pessoas que viajam trabalhando, trabalham viajando e conciliam isso, mais uma vez, porque usam internet. E hoje tem uma série de ferramentas que ajudam no trabalho remoto. Muita gente aqui deve usar Slack, alguma ferramenta de call. Então, tem tantas ferramentas hoje que ajudam no trabalho remoto e tem uma comunidade chama Remote Work que fala só disso também. Que não tem problema nenhum. Claro que são profissões, tem profissões que permitem mais que a gente faça isso do que outras, tem algumas profissões que você precisa realmente estar próximo ao cliente quando você é um vendedor ou algo nesse sentido. Mas, já existe uma comunidade mundial muito grande de nômades digitais. Então, de repente, você vai, você é um jornalista, escreve para o New York Times, você pode escrever de qualquer lugar, você trabalha no, enfim. E aí, tem vários casos de pessoas que trabalham com marketing digital, por exemplo. Tem um pessoal que a gente apoia, o B.E.R.C.O.F., que eles, é uma família, os dois trabalham com marketing digital. Um trabalha com produção de marketing digital, curso online e a esposa trabalha com e-commerce. Eles têm uma Kombi, o sonho deles era viajar ao Brasil com a Kombi. E as duas filhinhas deles, eles dão aula, eles mesmos, particular para elas. E eles podem fazer isso e eles continuam trabalhando porque a profissão deles permite isso, porque a profissão deles simplesmente só precisa de um laptop e conexão à internet. Então, esses são os nômades digitais, só para ficar mais claro. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Estou falando de coworking, estou falando de futuro do trabalho, porque justamente a minha startup tem a ver com tudo isso que eu contei para vocês e a gente descobriu isso, voltando lá atrás da minha jornada empreendedora, quando a gente começou o B.E.R.C.O.F. para as pessoas com essa crença que eu e os meus sócios temos, né? Que eu falei anteriormente, tem tudo a ver com a minha jornada profissional, da importância das pessoas na nossa vida, a gente queria facilitar essas conexões para outras pessoas. Porque a gente, como empreendedor, o que a gente mais fez foi, ah, vou tomar um café? Vou tomar uma cerveja? E quantas pessoas no caminho me ajudaram por causa disso? E tem coisas que o olho no olho não substitui, né, gente? Eu acho que a internet é boa para várias coisas, mas eu sempre vou acreditar que as habilidades que nunca vão ser perdidas e o grande diferencial das pessoas vão ser as habilidades interpessoais, né? Então, a gente, essas habilidades é muito importante. E aí a gente começou com isso, eu vou resumir aqui que eu tenho mais 15 minutos, quero abrir para perguntas. A gente começou como um Tinder de negócios e aí a gente ficou durante um ano crescendo a base. Então, a gente continuava sendo um aplicativo voltado para o consumidor final, quando a gente começou a startup. E aí eu falei para vocês que a gente pivotou, lembra? E por isso que eu contei tudo isso sobre a mudança do mercado de trabalho, porque era por isso que a gente pivotou, a gente estava observando tudo isso e vivendo isso. Mas, no primeiro ano da nossa startup, do Be Your Coffee, a gente promovia os encontros em bares, cafés, grandes eventos. Então, por exemplo, a Campus Party mesmo, outros eventos usaram a gente, TED, Casey. Você abriria o aplicativo, tem 5 mil pessoas aqui. Então, gente, quero conversar com alguém que trabalhe, que seja um programador. Fintech, você buscava pela tag, já via pessoa, ou convidava para um café, para uma cerveja. Então, assim, a gente facilitava as conexões, quebrava o gelo e fazia com que elas acontecessem. Então, começou crescendo a partir de convites. Então, uma rede muito qualificada em comunidades de startups, grandes eventos, empresas, instituições de ensino. Então, no primeiro ano, a gente construiu a base, que foi em 2016. A gente chegou a promover 30 mil conexões que aconteceram, de fato, presencialmente. Claro que vários convites não geravam conexão, mas que aconteceram foram 30 mil. E a gente tem histórias assim, a Associação de Legal Tech no Brasil foi criada por causa do Be Your Coffee. Pessoas que conseguiram fundadores de startups por causa do Be Your Coffee. A gente brinca que nessa época o nosso propósito estava lá em cima, mas o dinheiro não. A gente tem isso, né? Na vida do empreendedor em alguns momentos, né? Não sei quem aqui compartilha desse momento que a gente já passou. Outro dia, um investidor falou comigo, esse é o Roberto, são três pivotadas para realmente a empresa dar certo. Eu falei, nossa, yes, estou na minha hora. Porque realmente, gente, quando você olha uma história empreendedora de sucesso, por favor, olha todas as falhas que tiveram antes. Porque, com certeza, ele quebrou umas três empresas ou umas duas ou umas quatro. E é isso que faz com que a gente aprenda, né? E transforme os erros em aprendizado. Então, com certeza, quando vocês olharem alguém contando só a parte, porque, às vezes, numa hora de palestra, você escuta só o sucesso, né? Mas, olha o que tem por trás, porque essa é a hora que a gente mais aprende. Tem muito aprendizado. E aí, voltando ao Be Your Coffee, a gente estava lá promovendo as conexões, mas, mais uma vez, com dificuldade no modelo de negócio, porque a gente ganhava quando a pessoa convidava para um café, para uma cerveja, no bar, você já pagava via o nosso aplicativo, sabe? E aí, a gente entendeu, a gente começou a fazer um trabalho desde o início, a gente lançou o Be Your Coffee no Cubo, em São Paulo. Depois, a gente começou a fazer no Google Campus e a gente fazia um trabalho não só de comunidade, que eu disse para vocês anteriormente que nesses espaços são muito importantes, é muito importante, mas de fazer evento em conjunto, divulgar. E aí, outros espaços de co-working viravam para a gente e falavam assim, ô, traz as pessoas aqui para o meu espaço também, cadastra no Be Your Coffee para tomar café, cerveja. E a gente, já trabalhando de co-working há muitos anos, a gente passou pelo programa do Startup Chile, todos os co-working, a gente sabendo o benefício disso, a gente também, vendo um pouco da tendência, do futuro do trabalho, a gente entendeu que, na verdade, tinha um problema maior aí a ser resolvido, a gente poderia levar clientes para esses espaços, né? E aí, a gente transformou o Be Your Coffee numa plataforma de espaços de co-working, no Brasil inteiro. Isso no início do ano passado. Então, hoje a gente tem mais de 400 espaços em 100 cidades do Brasil e aí a gente conecta desde profissionais até grandes empresas que precisam de soluções para espaços de trabalho. Então, todo mundo aqui conhece o Jim Pass, que você assina um plano e trabalha de qualquer academia, malha de qualquer academia, o nosso, você assina um plano no Be Your Coffee e trabalha de qualquer lugar. Então, por isso que a gente brinca, né? Você não vai até o escritório, o escritório vem até você e a gente tem diversos planos. A gente tem um plano ilimitado que você pode usar todos os dias, tem de 10 dias no mês, 5 dias no mês. E o nosso plano, ele é mais econômico porque a gente tem uma negociação diferenciada com os espaços e é um modelo de negócio que a gente usa espaços que estão disponíveis, né? Então, tem um lado também de utilizar espaços que estão disponíveis para atrair pessoas para o espaço e gerar uma receita extra também. E além disso, se você estiver procurando uma sala também, ah, eu quero uma equipe, uma sala para 10 pessoas na Paulista, né? Em vez de você ficar procurando, buscando, você precisa focar no seu negócio, a gente como plataforma vai te dar várias opções com os preços e além de você ter seu espaço fixo, você também pode acessar a rede no Brasil inteiro quando precisar. Então, olha, hoje viajei para Belo Horizonte ou então, não, estou na minha cidade, mas fui em um outro bairro, né? Posso, fui atender um cliente, posso continuar meu dia de trabalho no espaço de co-work mais próximo. E aí, como eu disse para vocês anteriormente, tem para todos os gostos estilos. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ir ou não, recomendo, aqui em Salvador tem o Rede Mais, está cadastrado na nossa rede, o Alvo, tem vários que vocês vão poder usar e como eu te disse, às vezes você quer, ah, eu quero um mais corporativo, né? Porque de repente eu vou fazer uma reunião com um cliente que é mais corporativo. Não, quero um que eu possa levar meu cachorro, quero um que eu possa ir de bicicleta. Então, tem para todos os estilos. E aí, a gente tem alguns cases, assim, a gente trabalha muito hoje, como eu disse anteriormente, como negócio, né? A gente começou trabalhando com o público final, então, empreendedor, arquiteto, consultor, que precisasse de um escritório de trabalho e hoje a gente está muito mais focado em grande empresa. E essa foi a grande sacada e a virada para a gente como negócio, que a gente está na melhor fase do negócio, crescendo, batendo meta, contratando. Então, assim, a gente acertou o que a gente chama de produto market fit, né? Que é achar um produto que tem um mercado para consumir e agora a gente está em uma fase de crescimento e aí, um dos casos é o próprio Jim Pest, que é nosso cliente, que foi nosso primeiro cliente corporativo. Então, eu fui neles para pedir mentoria, falei, olha, eu estou fazendo um negócio que é igual o seu. Conversei, na época, o seu era o Marco Crespo. E aí, papo vai, papo vem, ele deu várias dicas para falar ao longo do caminho o que ele fez para eu não fazer, mas ele falou assim, ô, me manda uma proposta, esse negócio aí é bom para os meus vendedores que estão em campo. Por quê? Porque eu tenho um escritório, a matriz, em São Paulo, mas eu tenho equipe de venda no Rio, Belo Horizonte, Curitiba, ou eles estão, eu estou com uma sala comercial para eles, ou com um espaço fixo, mas não faz sentido, porque eles cada dia estão, eles vão muito em cliente. Então, para mim, faz muito mais sentido eles poderem usar onde eles quiserem. Teve uma redução de custo, de facilities e eles, na verdade, estão muito mais felizes porque além de eles frequentarem esses espaços, eles também já tiveram vários casos de conexão e coisas boas para o Jim Pest. Então, é uma maneira também das grandes empresas aí, a gente tem empresas hoje, por exemplo, como a Basf, a Roche, que já é para a política de home office que eles fazem isso. Então, sabe aqueles dois dias que você pode trabalhar sem ser do escritório? Às vezes, você não tem uma estrutura de internet em casa ou às vezes, você tem alguma coisa que vai te atrapalhar naquele dia e você pode ir para o espaço mais próximo, mas isso também é uma forma de promover uma cultura de inovação na empresa. Porque você fazendo com que colaboradores frequentem esses espaços, naturalmente, eles vão ter uma boa experiência, mas eles também vão trazer essas ideias para a empresa. E aí, tem alguns depoimentos e aí a gente continua fazendo sentido o nome Beer Golf porque todos esses espaços têm café, Wi-Fi e café nunca vão faltar e sempre tem um happy hour no final do dia também. Então, independente de onde você trabalhe, que empresa você seja, se você está em Salvador, Manaus, Belo Horizonte, Rio, você continua fazendo parte do nosso aplicativo, você continua vendo as pessoas que estão ali e podendo se conectar com elas e falar com a comunidade, galera, estou contratando um desenvolvedor, alguém é desenvolvedor? Ou, gente, vou fazer um evento aqui no Espaçal, vamos participar do meu evento? Então, convido vocês a utilizarem. A gente já fez algumas ações aqui em conjunto com a comunidade Salvador. E aí, espero que a gente tenha boas histórias também aqui com vocês, como a gente já teve anteriormente. Então, aqui são alguns dos números. E, voltando um pouquinho, a gente já passou por essa fase, em que trabalho, quando a gente olhava essa figura, trabalhar na Revolução Industrial, na época da Revolução Industrial, era assim. Hoje, a gente resolve um problema, né? Daquela pessoa que está de home office, isolada, que pode achar um escritório, ou que está em viagem, desesperado para mandar uma proposta, fazer uma call, e precisa de um escritório perto. Ou uma pessoa que está tendo jornadas e não está feliz num trabalho, que é uma qualidade de vida. Mas, muito mais do que isso, o que a gente quer promover, o que a gente acredita, é que as pessoas podem viver uma nova forma de trabalho, mais colaborativa, mais divertida e mais feliz. Por quê? Porque a gente quer que você passe mais horas com seus filhos. A gente quer que você faça o que você gosta, e trabalhe ao mesmo tempo. Porque vão ser nesses negócios e com as pessoas que estão ali, que você vai criar e resolver os problemas da nossa sociedade. Então, espero, assim, que a gente possa ajudar nisso. Convido todo mundo a... Esse é o time. Esse é o time. Nada seria possível sem essas pessoas. e convido todo mundo a utilizar. Todo mundo que entra tem uma diária gratuita. Fiquem à vontade. Estou à disposição. Tomara que a gente se encontre nesses espaços para um café e para uma cerveja. Vou abrir para perguntas aqui para a gente poder... Acho que a gente tem cinco minutos de perguntas, né? Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada por estarem aqui até agora. Boa noite. Na verdade, eu queria saber o que é pivotar aqui. Startup adora pegar nome em inglês e usar, né? Mas pivotar... Sabe o pivô do jogo? Está no meio do jogo. Aí ele faz o jogo mudar. O nome vem disso. É quando você muda o modelo de negócio. Nada mais é assim, ó... Isso aqui não está dando certo. Minha empresa vai morrer. Não estou ganhando dinheiro. Vamos mudar o modelo de negócio? Aí você muda o modelo. Então, você pivota por isso. Alô. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber, assim, nossa geração realmente não está se adequando a esse formato antigo de gestão. Mas nossos chefes, na grande maioria, ainda estão. Você acha que vai ter alguma crise, assim, nesse formato? Quando é que ele vai realmente, de fato, estar em ação em grande proporção? Eu acho que tudo é o tempo, né? Eu acho que a gente aprende de duas formas. Pela dor ou pelo amor. Ou o mercado, né? Vai mostrar para elas que elas vão ser engolidas e outras pessoas mais jovens e eles vão ter que inovar nesse sentido porque o modelo de negócio do negócio que ele está atuando vai ter que mudar. Mas eu acho que tem uma questão de educação também. E a gente trabalha muito nesse sentido, sabe? De educar esses líderes a tudo que você está criando de novo, todo mundo que cria um primeiro mercado a primeira vez, quando a gente não sabia o que era marketing digital. A gente, a RD, lá de Floripa, fez um super trabalho de educação para explicar para todo mundo o que é marketing digital. Hoje em dia já fica mais fácil a gente saber. Eu acho que nesse sentido também tem que existir um trabalho de educação muito grande junto a eles, de treinamento e de vivência também. Eu acho que é uma questão de tempo mesmo, se não realmente essas pessoas vão ser engolidas pelo próprio mercado. Oi. Oi, Diego. Eu já trabalho remotamente já com meus sócios, nós temos um canal no YouTube. E eu quero fazer duas perguntas a respeito disso. Por exemplo, um dos grandes problemas, nós assistimos a sua palestra e nós vimos as maravilhas do coworking e o trabalho remoto. Eu queria que você, que falou tantas coisas legais, faleça também sobre as coisas ruins. E eu tenho, por exemplo, dois exemplos. Com o meu sócio, o grande problema é como que a gente digita muito as palavras não possuem inflexão. Então, muitas vezes, o peso de uma palavra pode depender do sentimento que você está no dia. Então, isso eu acho que é um dos grandes problemas de trabalho remotamente. E o outro do coworking, eu acho fantástico, maravilhoso, mas também você não considera um pouco perigoso a partir do momento que você tem vários profissionais e se um escritório já tem aquela fofoca e já acaba tendo muitos problemas, imagina ter várias empresas com diferentes funcionários. Você acha que talvez isso não possa também afetar a produtividade geral de várias empresas uma vez que você tem esse tipo de profissional trabalhando junto com outras empresas? É verdade. Tem vários problemas. Até quando a gente dá treinamento para as empresas, a gente fala todos os problemas que tem, até para as pessoas saberem. Primeiro, tem um problema de foco também que você tem que ter muito grande em coworking. Então, assim, claro, você tem que saber ser produtivo. Às vezes você coloca o fone, não é todo momento que você vai conversar com alguém, é aquele momento que você está trabalhando. Então, a gente dá dicas nesse sentido. Qual foi a primeira que você falou? Desculpa, o primeiro exemplo que você deu? Não. Ah, o trabalho remoto. A gente, como empresa, o Beard Coffee, a gente se força a trabalhar de forma remota porque a gente aprende as dificuldades até para poder ensinar para as outras pessoas. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu com a gente recentemente, foi o que você falou. Um ponto do trabalho remoto que tem que ser muito importante é a comunicação. Se você não tiver uma boa comunicação, não vai dar certo o trabalho remoto. Por isso que várias empresas adotaram, já tiveram casos de empresas que adotaram o trabalho remoto e voltaram atrás porque culturalmente não deu certo. Então, o que acontece? A gente sentiu falta, por exemplo, a gente começou todo mundo junto em BH. O nosso diretor de tecnologia, ele resolveu por uma decisão de vida dele morar em Portugal com a esposa e a filhinha. Continua sendo o nosso diretor de tecnologia. A nossa designer, o sonho dela era viver no mato com a internet. Ela está morando em Luz, que é uma cidade do interior de Bina Gerais. Eu fui para São Paulo, o time comercial fica lá. E mesmo a gente, a gente circula em várias corpos e a gente não trabalha juntos no mesmo espaço todos os dias. O que começou a acontecer? A gente estava sentindo falta. Sabe aquela coisa da cultura que você só tem com a pessoa do seu lado quando você está próximo? Você conta as novidades sem ser de trabalho, assim, você conta coisas corriqueiras no dia a dia, mas você acaba compartilhando coisas pessoais com a pessoa? A gente começou a sentir muita falta disso. E isso foi um feedback vindo dos próprios colaboradores. E o que a gente fez? A gente criou um... Tem três coisas que a gente fez. A gente tem um canal exclusivo no Slack para coisas divertidas, para a gente compartilhar um com o outro. E a gente tem uma hashtag que a gente fala assim, que a gente aprendeu também com outras pessoas que trabalham remoto, que é pelo que eu sou agradecido. Então, as pessoas falam, gente, eu sou muito agradecida porque hoje eu, enfim, tive com uma pessoa ou porque na minha casa está acontecendo isso. E as pessoas compartilham toda segunda-feira por que elas são gratas e pelo que elas são gratas. E a gente sempre compartilha qual é a minha vista de hoje. Porque como a gente não está um do lado do outro, eu não sei onde você está trabalhando, a gente posta uma foto falando, gente, a minha vista de hoje é essa. Olha aqui, eu estou trabalhando em Salvador com o mar na minha frente. Então, a gente posta o que a gente sente um pouco mais próximo um do outro. Hoje existem câmeras, inclusive, que você pode ligar e ver todo mundo trabalhando. Tem várias ferramentas de trabalho remoto. E outra coisa que a gente fez, a gente sentiu muita falta, a gente criou um grupo no Instagram nosso porque a gente achou muito mais fácil para postar coisas do dia a dia aleatórias. Sabe, gente? Tipo assim, posta foto de um hambúrguer. Nossa, olha esse hambúrguer que eu estou almoçando hoje. Coisas que não são de trabalho. Coisas de trabalho, a gente usa o Slack, mas a gente usa o grupo no Instagram. Por exemplo, eu estava na Campus Party, eu compartilhei com eles. Galera, olha aqui, estou na Campus. muito disciplinado. Então, a gente tem as calls que tem que acontecer todo dia, o que tem que ser reportado. Então, realmente, esse é o problema de comunicação. E quanto às empresas, você perder talento para outras empresas, eu acho que hoje em dia, com acesso à informação, review de salário, você pode perder independente de estar em coworking ou não. Então, o que vai reter seu colaborador ali não é o medo do outro roubar o seu colaborador. A experiência que ele tem com a sua empresa, a cultura, o que ele está entregando ali de expectativa, isso é muito boa. E tem uma percepção de coworking também como um ambiente meio bagunçado, que está todo mundo compartilhando. Você pode ter o seu espaço privativo dentro de um coworking. Então, eu tenho a minha sala para 30 colaboradores dentro do coworking, 10, 15. É fechada, sabe? Seja de vidro, seja de parede. Então, ali, eu tenho meu ambiente de trabalho. Quando eu quero interagir com as pessoas, eu vou participar do happy hour no final do dia, eu vou participar do café, eu interajo. Então, você consegue ter um ambiente privativo também. Então, assim, eu acho que tem que achar o espaço que se adeque ao seu tipo de trabalho. E como eu te disse mais uma vez, é liberdade. Às vezes, você vai adorar, às vezes, você não vai. Realmente, tem os pontos positivos e negativos, como em qualquer lugar. Desculpa, não sei se eu me alonguei. Acabou. Obrigada, gente. Boa noite.